E aí galerinha, mais um vídeo hoje. É uma competição. Quem consegue acertar a bexiga mais longe, ó. Primeiro é o Fusca e depois o Uno. Vai o que? Ixi! Os dois que estourou ao mesmo tempo. Calma, primeiro é o Rodrigo. Vai, Rodrigo. Eu falei, eu falei, que não ia funcionar. Agora sou eu. Calma, calma, Alexandre. Agora é a Anny. Vai, Anny. Alexandre, um, hein? Doou, louco! Nossa, a bexiga virou uma pedra, Jôni. Agora eu tiro. Da frente. Minha vez, minha vez. Jogou assim. Você é o último que tem. Agora já. Jogou. Deixa o tio Guilherme ver isso, esse vídeo aí. O tio Guilherme não vai gostar. Ele vai arrumar. O Rodrigo só quer acertar no Uno. Tá com dó do Fusca. Muita raridade, o Fusca. Acerta no Corolla. O Corolla tá mais perto. Verdade, muito bem. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, irmã. Não, acerta lá. Eu sou o melhor! Manda um abraço pro Guilherme. Ô, Guilherme! Tá lavando o carro, né, Alexandre? Ô, Guilherme, lavamos o carro. Vou pegar novas bexigas. Tia, depois vai. Vai. Vai, Alexandre. É, o Alexandre tem um mecanismo aí. Vai, Alexandre. Vou ensinar aqui, ó. Cada um. Não. Não, não é quem joga? Eu? Não, deixa no balde primeiro. Deixa no balde. Não joga. Deixa no balde. Deixa no balde. Vai jogar ali, com aquilo lá. Deixa no balde. Tem que guardar. Aqui tá vazando água. Aqui, galerinha. Ó, você aperta. Deixa eu ver. Aperta. 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 Faz assim. Puxa. Caixa. Isso aí é o enxedor de bexiga da geração Nutella. É que esse daí é pequeno. Não, tem que ir ali primeiro. Ah, vou ver se esse estilingue de bexiga funciona, né? Não, não te dá. Eu não ia usar, não. Não funciona isso aí? Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. É o quê? O que foi? Caiu no chão. Joga com o estilingue. Joga, Alexandre, com o estilingue e vê se você acerta o uno. Aí o mais perigoso é a alícia. Segura no... A alícia lá, ó. Ó. Vai, Anny, joga. Minha rosa. Você, Anny, acerta o fusca. Acertou. Essa daí é melhor pra estourar, né? Olha, Alexandre... Olha, Alexandre tá regulando. Aí, Alexandre, uma guerra contra os carros. Não. Contra o mano. Ô, bora fazer três times de uma pessoa. E a gente faz balãozinho pra cada vez. Esse aqui vai ter sapo. Tem dor no coração, né, Janine? Ele deixou todo mundo usar, amor. Vai, gente. Segura aqui. Amor, tem um negócio próprio de puxar, Rodrigo. Vai pra cima pra não cair no chão. Vai pra cima pra não cair no chão. Eu avisei. Mas falou que era pra pegar aqui, ó. Vai assim, ó. Vai assim, ó. Vai pra pegar aqui? Primeira vez que funciona. Nunca. Vai me cair aqui. Sério? Sério. Faz mais um aí pra eu testar aí que eu te ensino como fazer. Entendeu, Betinho? Ó, galera, agora eu vou pegar lá o... Três baldes de pipoca e a gente vai fazer uma guerra. É uma porcaria esse estilingue de bexiga. Não compro. Uma porcaria esse estilingue de bexiga aí, ó. Isso aí é pega trouxa. Você acha que vai ser o máximo e não... É, então. Não, você acha que você olha e você acha que vai ser... Nossa! Caramba, você é sério mesmo, hein? Deixa ele ir pra rapidinho e a bexiga aí. Ei, parada! Esse o Guilherme vai gostar. Como que ele lançou sua água, hein? Eu digo, ela já estourou ali no... Na mão. Ô, Rodrigo. O menino tem dó de gastar bexiga, viu? Pra que, Balde? Gente, é do Brasil, ó. É um brinde do Kumon. Gente, eu já estudei no Kumon aqui. Ah, eu estou de compor. É um brinde em troca de dinheiro. É. Você paga o Kumon pra ganhar um real cada aula pra você guardar uns 10 mil anos e esperar pra comprar um balde? Já nem essa parcela vai aumentar, viu? É. Caramba! Eu acho que eu vou acertar o carro. Daqui, mais 10 chances, eu acerto. É o meu. É o meu. Tchau, René. Dá pausa. É, dá pausa. Alexandre, você vai ficar preso aí. Ninguém vai te tirar. A tartaruga. Tartaruga ninja. Tem que encher essas aqui, ó. Ô, Alexandre. Ok. Enche por favor, né? Enche ali, Alessia, é mais rápido. Vou seguir sozinha, gente, ó. Minha rosinha. Espera aí. Deixa eu ir pra trás. Espera aí. Que sorte. Deixa eu ir pra trás. 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 Espera aí. Como você faz isso? René, como que ele lança a sua água? Porque ele estoura muito brava. Se tá pra cima, você não tem que pôr a mão na bexiga. Você puxa o negócio. Ele tá preso. Alguém tira ele desse balde. E a Alice tá sempre no meio, né, Joninha? Fazendo o funcionário da primeira vez. Quarto. Quinta. Quinta. Deixem. Eu fiz o impossível, hein? Entre os dois casos eu acertei. E lá vamos lá, gente. A Alice aí no meio tá muito bonitinha. Aonde? Fala pra mim. Acerta o capacete. Eu não quero acertar o custo. Acerta o capacete. Capacete? O capacete tá ali. Nem vi. Ficou transparente? Vai. Vai lá. Acerta o carro, amor. Acerta o Uno, amor. Culo? Culo. Meu Deus do céu. Essa é fácil, essa bexiga aí. Essa é a história fácil. A outra batia e não estourava, né? Uma outra é terrível. Ali, Alice. Ali. Pega aí. Nossa, essa daí não vai estourar nunca. Aí pegou uma bexiga normal, Janice. E encheu um pouquinho. Isso daí é indestrutível. Eu posso até lá no mato. Aí nós estouramos. Meu Deus do céu. Tem que jogar lá no capacete. Onde é isso? Onde é que ele tem que colocar do drone? E chega a bola. Pra filmar? Aí não vai pra ir. Aí é o cantinho do mano. Vamos ver quem é. É o cantinho do mano aqui atrás. Então, gente. A competição. Quem venceu é o Rodrigo, né, Rodrigo? É. O Rodrigo foi o que acertou mais. Esses dois aqui só... Olha aí, ó. Essa aqui caiu na lama. Anny, para, Anny. Falou, galera. Atrás só tem lama, Anny. Tchau, Alice. Tchau. Tchau.